E agora o assunto é combate à seca. A Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, a Codevasf, está investindo mais de 82 milhões de reais para ampliar o acesso à água na região do semiárido. É o que a gente vai saber agora ao vivo com o repórter João Pedro Neto. Boa noite, João. Boa noite, Aldilay. Boa noite a todos. Bom, o objetivo desse investimento é garantir o fornecimento de água a pequenas propriedades rurais para assegurar assim a produção familiar de alimentos, mesmo nos períodos de estiagem. Os recursos são do BNDES e do Ministério da Integração Nacional. Quem está aqui com a gente para falar sobre esse assunto é Elton Silva Cruz, da Codevasf. Boa noite, coordenador. Bom, de que forma esses kits e essas barragens que estão sendo entregues e construídos vão ajudar na prática a ampliar o acesso da água no semiárido? Boa noite, João. Essas tecnologias que a gente está fazendo, três ações bastante macro, visa a você ter a instalação de barragens subterrâneas e ao todo um conjunto de 2.800 barragens subterrâneas, 3.000 kits de irrigação e mais uma biofábrica no município de Piranhas, no Alto Sertão Alagoano. O investimento dessa ordem, a gente tem um investimento aí no montante de 82 milhões de reais, onde você vai conseguir, através do incentivo à produção, e o governo federal já vem trabalhando isso na questão da segunda água também, em associação à primeira água. Não adianta só você ter a água de beber, mas também a água de produzir, principalmente nos períodos mais escassos de chuva. Então, essas ações no corpante vão dar condições para que a pequena família lá que esteja alocada, principalmente na região semiárida, que é o ponto-alvo das nossas ações imediatas, tenha condições de um período de estiagem, tenha uma condição mínima de sobrevivência através dessa produção. E qual é o público que vai ser beneficiado diretamente por essa iniciativa? O público que está sendo beneficiado é o mesmo do Brasil Sem Miséria, que são as pessoas que são inseridas no Cade Único, com renda familiar até 140 reais dela. E qual é a previsão de entrega dos kits e construção das barragens? A nossa previsão é que, até o final de 2014, todas essas demandas já faladas aqui sejam entregues, concluídas em todos os estados de atuação da Codevas, que vai desde Minas Gerais, passando por Bahia, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Piauí e Maranhão. Obrigado, coordenador, pelas informações. E só lembrando que, segundo a Codevasf, essa iniciativa vai beneficiar cerca de 500 mil pessoas em cerca de 150 municípios. Ao de lei.